Como fazer a sobrancelha em casa? Hoje eu vou... Pera, esqueci. Voltei. Vou fazer a minha sobrancelha com vocês. Então, quem quiser aprender a destruir a sobrancelha, fica aí comigo. Resumindo as coisas, não vai não cuidar não, ficar ruim não, eu acho. Mas ficar ruim só eu não fazer. Mas ficar bom, tentem. Ou melhor, procurar um profissional. Obrigada. Vamos procurar aqui um lápis de olho pra desenhar tudo certinho. Aqui, deixa eu pegar o lápis de olho aqui. Cadê o lápis de olho? Roubaram. Estava bem pertinho de mim. Não joguei isso, esperando ser jogada. Obrigada. Vamos lá. Você pega aqui assim. Alguém quer o Juninho? Vai marcando assim, tá vendo? Esse vai ser o final. Vai fazer merda, vai dar merda. Esse vai ser o meio. E esse é o começo. E esse é o começo. Vou fazer do meio do outro lado pra vocês verem. Já tá marcado. Aí, vocês fazem o quê? Pera aí, só um minutinho. Vocês pegam uma linha e sujam ela todinha assim, ó. Que é pra vocês fazerem a marcação aqui pra ficar direitinho, pra depois tirar o pelo. Entendeu? Vocês tá vendo que tá um pouquinho marcada aqui, né? Então, vocês vêm aqui, ó. Marca aqui. E marca aqui. E vai fazendo essa marcação todinha. Vem pra cá. Marca assim. Pra não quebrar também o negócio. Pera aí, deixa eu fazer outro sominho. Resumindo, pega uma linha que preste. Deixa eu resolver aqui. Porque senão, coisa. Só é marcar aqui. Daqui pra cá. Que tem esse pontinho. E daqui, daqui. Descendo. E assim sucessivamente. Não vai perder o vídeo aqui todinho. Pera aí. Deu pra ver a diferença? Não, né? Porque como a minha sobrancelha é muito cheia. E não dá pra ver muita diferença. Mas deixa eu tirar os pelos. Que vocês vão ver a diferença. Aí, depois já vem com o resultado já dela feita. Porque o vídeo é pequenininho. Só é três minutos. Tirar os pelinhos com ela. E não faço isso em casa. Mas eu faço também com essa daqui. Que é o mais fácil. Mais rápido. Mas não faço isso em casa, pelo amor de Deus. Tiro os pelinhos. Ajeito tudo e já volto com o feito. Penteio aqui. Pra tirar os pelinhos daqui. E quando for aqui, só é pentear aqui. E tirar com a tesourinha só os pelinhos de cima. E assim ficou. Tá vendo, pessoal? Minha sobrancelha no final. Eu gosto de um pouquinho marcada. Então, quem não gosta, faz a menos.